Música Valeu, obrigado! Boa noite, obrigado! Pessoal, então é isso aí, como é o Strasberg, apesar de ser conhecido criador do rock, mas com ele o rock explode nos Estados Unidos, a partir do mundo inteiro. Isso cruza o seu anaclânsito lá na Inglaterra, na Europa, principalmente na Inglaterra, então isso vira uma pedra entre os adolescentes, né? Então vocês viram muito o rock'n'roll nos Estados Unidos Só que o que acontece, os ingleses que vão tocar o rock, eles preferem em vez de ouvir o rock'n'roll dos Estados Unidos, eles preferem ver aí a polícia de flores dos Estados Unidos. Então por isso que o rock'n'roll acaba sendo muito diferente do rock dos Estados Unidos. Essas bandas que mais se destacaram e escreviam uma cara chamada quase do British Rock, que seria Beatles, Rolling Stones e The Hood, que as que beberam mais água do blues do que do rock'n'roll. Aí com isso, o rock'n'roll, isso é chamado rock'n'roll, e o rock'n'roll passa a ser tomada pelas coisas como rock'n'roll, né? Inclusive os livros com o que é chamado pop'n'roll, que são as coisas mais populares que eles acabaram sendo vestidas. Mas é na Inglaterra que as letras se tornam cada vez mais sérias por uma influência de um americano que se envolve o dinheiro. Uma influência que envolve o dinheiro com a importância para as letras, deixar-se ser aquelas letras comuns, né? Para as coisas que os adolescentes foram vivendo, viajando, passa a ver com um contexto mais sério, que é um contexto mais econômico, político, socialismo e executivo. Então, o principal estágio agora é o livro de rock'n'roll. Vamos fazer aqui... Vamos fazer um pouquinho de Beatles então pra galera aí? Pode ser? Vamos botar umas... Um, dois, dois, dois... Pode ser? Peraí que a parte não vai ver. Obrigado por assistir. Vamos lá, três vezes em dia, vamos lá, pessoal? Um, dois, 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 dois Amém. 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 Amém.